É um ato sempre de muita coragem, né, o atleta de ponta principalmente, porque tem patrocínios e de muito dinheiro envolvido, então é como você sair do cassino enquanto você ainda está ganhando, né, é aquela dificuldade de você abrir mão do dinheiro, que é o que fala muito alto nas nossas vidas, para entender quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui, o que está pegando, por que a cabeça está quebrando, então primeiro é um ato de coragem, né, e depois eu acho muito saudável que num ambiente tão testosterônico como é o do Samp, né, um homem tenha essa bravura de falar, eu não estou bem emocionalmente, é a minha cabeça também que está pegando, tem um problema no quadril, a gente sabe, e ele poderia ter só usado um quadril para dizer, estou me retirando, vou perder as primeiras etapas, a verdade é que a gente não sabe quando ele volta, né, ele ainda pode voltar, quem sabe, para tentar o tetra campeonato mundial, né, mas é um ato de extrema coragem, quando qualquer um de nós, né, olha para a gente e fala, é hora de parar, é que infelizmente a maioria de nós não podemos parar, né, a maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras não podem parar, mesmo estando mal, então ainda assim não dá para a gente descontar isso e tirar de quem pode parar a coragem de dizer, eu vou dar um tempo, né, as pessoas são complexas, o Medina é um cara complexo, é um cara que não se fascinou quando devia, é um cara que tem fotos ao lado de Eduardo Bolsonaro, sem máscara, no auge da pandemia, é um cara que mandou recadinhos doces com o presidente que é acusado de genocídio, também, além disso, um cara que tem problemas na família, né, até onde a gente sabe, brigou com a mãe, brigou com o padrasto, então a vida é muito complexa, né, então a gente, e é um tricambio mundial, é o nosso melhor sofista, é, tudo isso dentro de um ser humano que é muito jovem, parar é muito saudável, tomara que ele consiga resgatar o que tem ali de melhor dentro dele, né, tem luz e sombra dentro de todos nós, vamos torcer para que ele volte, porque ele representa muito bem esse país tão maravilhoso nas águas. Com certeza, nosso Brazilian Storm, né, nós temos aí grandes representantes no surf, e obviamente ele é o tricampeão mundial, como você disse, então fica uma expectativa, e é isso, né, Mili, muita gente olhando, né, os atletas, eles têm, principalmente um atleta de alto rendimento, e que tem esse destaque, eles acabam ficando muito expostos, e eu acho que isso também influencia, antes a gente não via atleta, jogador, falar, olha, vou parar por causa da minha saúde mental, hoje a gente já está abrindo esse espaço, né, Mili, é importante isso. Muito, muito, e a gente está assim, a gente está passando por um período muito difícil das nossas vidas, a gente vai demorar muito tempo para entender o que essa pandemia fez com cada um de nós, emocionalmente falando, sabe, e a vida não para de acontecer, as pessoas que a gente ama saem daqui, a gente perde emprego, a gente perde receita, a gente perde saúde, enfim, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, então é, sim, muito saudável que um homem tão alinhado a essa masculinidade testosterônica, né, diga, eu também quebro, está tudo certo, assim, eu vou me olhar agora.